Eu me apresentei, mas é que eu já estou emocionada. Eu sou a Carol, coordenadora do programa LES Criativo, e hoje a gente está aí fazendo toda essa programação bem focada nos territórios criativos, o circuito LES Criativo. A gente está nessa segunda edição, então são muitas ações concomitantes, mas esse ano a gente pensou em fazer uma ação que pudesse contribuir com esse diálogo sobre os territórios, porque esse é um tema que ainda não é tão explorado, acho que a professora pode me corrigir se eu estou enganada, mas pelas minhas pesquisas que eu tenho feito por conta do programa, a gente acha pouca bibliografia sobre isso, então eu acho que a gente também está contribuindo para abrir as nossas mentes aqui para conversar um pouco sobre esse tema que é tão importante e que vai contribuir também, essa discussão vai contribuir também com o edital do RES Criativo e da SEDAC, que a gente tem recebido muitas dúvidas e tem recebido muitos contatos, é um edital inovador, eu acho que a gente acertou muito bem na mão no sentido de, além de ser inovador na temática, a gente também conseguiu explorar algumas coisas que normalmente a gente não consegue por conta da burocracia, e nesse edital a gente conseguiu, que é, acho que objetivamente falando, é a questão do nosso formulário de inscrição, a gente tira o formulário de inscrição e vocês trabalham com a questão de defender uma proposta, de defender um projeto através de um PowerPoint, ou se a pessoa quiser apresentar a partir de um vídeo, junto com esse PowerPoint, pode também, então acho que a gente conseguiu fazer uma inovação interessante nesse edital, o Rafael, meu colega, a quem eu agradeço muito, porque a gente trabalhou muito para que isso fosse realizado, enfim, pesquisamos muito, a gente queria muito acertar, e então esse momento, só para explicar um pouquinho, que eu acho que é importante, essas mentorias também são um produto novo para o RS Criativo, e novo, acho que também, nas coisas que eu vejo por aí, das pesquisas que inclusive eu faço, de programação, por quê? Porque ele é um momento, ele não é um momento para esclarecer dúvidas específicas do edital, nós nos propomos aqui a conversar sobre essa temática, a explorar essa temática, e a partir dessa exploração, que a professora Mary vai falar um pouco sobre os territórios, depois a gente precisa que vocês participem, porque é interessante que vocês falem sobre as dúvidas de vocês, vocês enviaram também através das inscrições, mas é interessante que a gente possa criar um diálogo aqui, porque eu acredito que algumas das dores que vão aparecer, são dores comuns, então esse é um momento de muita troca, e a participação de vocês é essencial, então, e só para dizer sobre a questão das dúvidas do edital, além da gente ter à disposição aí, nossos contatos de telefone, e-mail, a gente vai ter uma live de tira dúvidas, daí bem na questão técnica, eu não sei se todos aqui estão fazendo propostas para editais, ou se estão só aqui porque querem entender mais sobre o tema, porque eu acho que eles servem para as duas coisas, mas uma coisa que eu digo para as pessoas que estão escrevendo o edital, eu acho que a principal dica, é que como a gente vai pegar muitas pessoas que não fazem projeto para a SEDAC normalmente, para os editais, tem muitas pessoas que não têm cadastro de produtor na SEDAC, então, antes de pensar no projeto, eu sempre aconselho que acessem o site do ProCultura, que leiam o edital, e que façam o seu cadastro, eliminem essa questão burocrática, e depois partam para o pensamento criativo, propriamente dito, da proposta, então, acho que se a gente pode dar uma dica nesse sentido, acho que em relação ao edital hoje é isso, e aí eu passo a palavra para a professora Américo, eu não vou apresentar a professora Américo, porque eu acho que é muito mais interessante quando a pessoa se apresenta, fica muito mais rica, mas agradeço muito, professora, eu não vou poder ficar até o final, infelizmente, mas eu vou ficar acompanhando um pouquinho, porque eu quero muito lhe ouvir. Obrigada, Carolina, acho que teve bastante exagero aí, da tua parte, em relação a mim, eu não sei se eu já posso começar, ou se a Júlia, a Júlia estava querendo aguardar uns minutinhos, até o pessoal se aconselhar. 5, não sei, Júlia, o que tu acha que a gente começa? Vai começando, né? Esses 5 minutinhos aqui que a Carol foi falando, já é a nossa tolerância, pode começar, Américo. Eu acho. Tá, ok, então eu vou me apresentar, eu sou a professora Américo, Sandra Guerra-Archton, atuo no mestrado profissional em indústria criativa, na Universidade Fervale, e a minha área principal de atuação é cidades criativas, territórios criativos e projetos culturais. Então, tem muita relação, né, com este edital, eu parabenizo também o grupo RVRS Criativo pela proposta do edital, pela clareza, né, com que ele está sendo apresentado, e eu gostei bastante, né, da leitura que eu fiz do edital, acho que fica bem tranquilo da gente pensar em propostas, né, as pessoas que estão interessadas. E também a relação com esta atividade, que é a mentoria, que eu acho que vem muito contribuir com essas pessoas interessadas, então, no edital, né. Eu acho que são mais ferramentas assertivas, né, para que eles consigam, então, conquistar, né, essa contemplação no edital. Da minha parte, então, é isso. Eu queria conhecer um pouquinho quem está aqui, né, para saber um pouquinho os seus interesses. Eu preparei uma apresentação, né, conforme a Júlia me orientou, mas a gente pode estar furando essa apresentação, a gente pode flexibilizar, vocês podem interromper e perguntar à vontade, né, não é nada rígido e nada que a gente não possa estar inserindo outras propostas. Eu fiz essa apresentação pensando, né, nessas ferramentas que vocês poderiam ter também em relação ao edital. Então, Carlos, queria te conhecer um pouquinho, saber de onde tu é, qual é a tua área de atuação. Acho que ele está sem microfone. Hebe? Hebe? Ah, a Hebe eu conheci, né, ela é de Campo Molho, olha Hebe, se tu não falar, já vou te apresentando. Gestora e consultora. Ah, ninguém quer falar hoje? Recém passou uma moto aqui, né, com barulhão, não sei se não deu interferência aí. A Hebe está sem microfone também? Juliana e oito. Oi, tudo bem? Um prazer estar aqui com você. Oi, a Hebe. Eu não havia ligado o nome da Mary, a pessoa, né, quando entrei na minha tonia. Agora, quando eu te vi, foi uma surpresa. mas acho que vai ser muito legal o que tu tem para nos apresentar, porque eu acho que muitas vezes a gente faz algumas coisas, mas não sabe muito bem a nomenclatura delas dentro da questão da indústria criativa. Então, acho que isso nos traz subsídios para construir melhores projetos. Ótimo. Obrigada, Hebe. A Juliana diz que está na rua, mas que eu posso apresentá-la. Ela é música, né, ela tem uma escola de música, mora em Gramado, e também atua bastante no setor público, na área de gestão cultural, na Secretaria de Cultura de Gramado, e agora na Assembleia, me parece. O Carlos colocou aí que é produtor cultural há mais de 20 anos, e se interessou em conhecer melhor os aspectos do conceito digital, da questão de territórios criativos, e todos os aspectos relevantes. muito bem. Então, bem-vindos, né? Posso já colocar, então, a apresentação. Ah, tem o Júlio. Sim, Júlio. Desculpa. Pode sim. Pode abrir o microfone, Júlio. Cantor, produtor cultural, ótimo. Bem-vindo, Júlio. Então, tá. Vou passar aqui, né? Tá carregando aí. Então, territórios criativos, né? Estamos aqui na nossa mentoria express, né? Uma iniciativa muito bacana que eu achei, assim, fantástico e superparabenizo o RS Criativo por mais essa atividade. Ah, show! O Júlio colocou aí um contato. Então, bem-vindos ao nosso circuito RS Criativo, tá? Eu trago, inicialmente, alguns conceitos, né? Então, um território criativo, né? O que é um território criativo? Então, são espaços urbanos que vão sendo transformados, né? Ao longo da sua atividade, na sua aparência, na estética e no uso, por meio da presença dos diferentes projetos culturais. Então, ali na imagem, a gente tem algumas ideias, né? Algumas opções de projetos culturais, né? Na área de música, de pintura, de museus, de teatro, né? Nas artes vinculadas, então, às indústrias criativas e à economia criativa. Então, o território criativo, ele é um espaço que reúne, né? Diferentes projetos. Eu vejo que aqui, as pessoas têm, né? Uma atividade vinculada já à questão cultural e às indústrias criativas. Então, cada um de vocês, né? Tá pensando em apresentar um projeto nessa área. São ambientes urbanos, de convívio entre os artistas, empreendedores, gestores de instituições públicas e privadas, que têm alianças, parcerias, comprometidas com o desenvolvimento da indústria cultural e criativa. É muito importante observar que esse território criativo, ele reúne, né? Esses grupos num convívio harmônico, né? E de cooperação. Então, um território para ser considerado criativo, ele tem que ter essa presença de artistas, de empreendedores, né? De gestores de instituições públicas e privadas, e todos eles precisam se conversar, eles precisam estar conectados, né? Por meio de aliança, por meio de parceria, e com o principal objetivo do desenvolvimento da indústria cultural e criativa. Então, essa efervescência do território, essa... Esse desenvolvimento, né? Ele acontece a partir desse conjunto de pessoas e de empresas, né? Que se comunicam, que se conectam, e a partir disso se dá, então, o processo colaborativo. Então, esse território criativo, ele pode levar o nome de distrito criativo quando estiver relacionado a bairros, a diversos bairros, delimitando, assim, um distrito. Nós temos em Porto Alegre, né? O Distrito C, que é um exemplo de um distrito criativo, onde várias empresas, vários artistas, empreendedores, gestores de instituições públicas e privadas, estão, né? Distribuídos neste espaço e todos eles por meio de ações colaborativas para o desenvolvimento. Se esses ambientes urbanos compreenderem uma cidade inteira, ele poderá levar o nome de cidade criativa, né? Em que abrange todo o território. Então, um território, ele seria composto de cidades criativas ou de distritos criativos ou simplesmente uma rua. Se for somente uma rua, é um território criativo. Se for em várias ruas, se for um pedaço de um bairro, né? Então, essa delimitação geográfica vai atribuir um nome um pouquinho diferente a coisas que, na verdade, acontecem da mesma forma, né? Numa rua criativa, num território criativo, numa cidade criativa, num bairro criativo, num distrito criativo, tá? Então, em termos conceituais, o que acontece nesse espaço criativo é igual. Só vai depender, então, da distribuição física e geográfica, da densidade populacional envolvida e das áreas, né? De atuação. Então, quais são as áreas, né? De atuação das indústrias criativas. Então, nós temos aqui gestores culturais, mas esse gestor cultural, ele tá mais focado, né? A uma... O museu, ele tá mais focado numa galeria de arte, numa arte em si, eu vi aqui que tem músicos, né? Então, a indústria criativa, ela compreende todas essas áreas, que são locais culturais, como monumentos, museus, bibliotecas, exposições. Visuais, pinturas, esculturas, fotografia e antiquários. Edição e mídia impressa, livros, jornais, né? Design, interior, gráfico, moda, joias e brinquedos. Serviços criativos de arquitetura, propaganda, P&D, serviços culturais, novas mídias, conteúdo digital, software e jogos, audiovisuais, filmes, TVs, rádio e outros, performance, música, teatro, dança, ópera, circo, de repente até parques temáticos poderiam ter aqui, expressões culturais, artesanato, festivais e celebrações, né? Que são muito de interesse do turismo também. Então, esses campos relacionados às indústrias criativas, né? Eles deveriam constar, eles deveriam estar contemplados nesse devido território criativo. Então, quanto maior a diversidade de campos dentro das indústrias criativas e da economia criativa, maior é o volume de qualidade, qualidade, digamos assim, né? Desse território criativo, tá? Então, quanto mais pulverizadas essas áreas em todos os campos das indústrias criativas, melhor seria para esse território criativo, tá? Então, nós temos que nesse território, nós temos empresas das indústrias criativas e trabalhadores da indústria criativa e economia criativa, né? Que produzem para que se tenha, então, uma oferta cultural. Essa oferta cultural compreende, então, museus, teatros, cinemas, bibliotecas, eventos, circos, né? Várias atividades que envolvem a cultura. Ainda, a participação nessas atividades culturais, porque nós se observa o quê? É que num território criativo, que se tem empresas da indústria criativa e trabalhadores da indústria criativa e da economia criativa, a participação nas atividades culturais, ela começa a acontecer de forma orgânica, né? Se tem várias empresas em vários campos da indústria criativa, essa participação se efetiva. Existe também o consumo de produtos culturais, né? A formação especializada, atores do setor público, atores do setor privado, e o impacto nos outros setores relacionados, como turismo, educação e entretenimento. Então, nós temos que o fortalecimento desse território, né? Ele se dá a partir da diversidade de empresas, de firmas, de indústrias criativas, né? Que atuam em todos esses campos que nós apresentamos, né? E que esses trabalhadores tenham ampliada essa oferta cultural. Então, nós podemos pensar que quanto maior a oferta cultural, maior a participação nessas atividades. Nós temos um problema que é muito visível aqui na nossa região, principalmente, né? Como conversar com as pessoas através de um chamado, através de uma divulgação, né? Aqui nós estamos com uma mentoria, uma mentoria aberta, né? Ao público. Nós temos, sei eu, determinadas vagas. Por que essas vagas não estão cobertas, né? Será que a gente comunicou a essas pessoas? Então, da forma correta, essa participação em atividade cultural me parece que ela se dá dessa mesma forma. Nós temos um evento de vernissagem, de lançamento de um livro, de um quadro, de uma exposição de arte, né? E, através de um chamado, né? Através de uma divulgação, algumas pessoas comparecem, outras gostariam de comparecer, mas acham que não é o lugar delas, outras acham que precisa ter uma roupa melhor para comparecer, né? Então, eu penso que, num território criativo, não existe essas barreiras, essas fronteiras, né? Do eu devo ou eu não devo. O próprio espaço, ele convida para o consumo de produtos culturais. O ambiente do território criativo, ele é aberto, ele é flexível, ele não tem regra, né? E tem que ser assim para que todos consigam se enxergar nesse processo e participar. A gente conversa muito, por exemplo, em Novo Hamburgo, a gente tem a Fundação Ernesto Scheffel. É uma exposição permanente, é uma fundação, né? Que abriga mais de 400 obras de um único artista, né? Um artista que foi premiado em Florença, que foi destacado em várias atividades culturais, ganhou vários prêmios, viveu metade da sua vida em Florença, metade em Novo Hamburgo, alguns meses do ano em Novo Hamburgo, alguns meses em Florença. Então, por que não é um espaço visitado, né? O que está acontecendo nessa fundação que ela não convida o público, em geral, o público diverso, o público que passa, que circula, que mora do lado, tá? Então, para se considerar, para se consolidar um território criativo, esses espaços, eles têm que ser frequentados livremente. Então, essa é uma das principais características do território criativo, tá? É essa flexibilidade no uso, na participação, na visitação, estar ali o tempo todo, porque existe essa conversa. A Casa de Cultura Mário Quintana é um espaço aberto ao público, tem feirinhas, né? Tem exposições, tem vermiçagens, enfim, tem um monte de atividades, né? E está aberta ao público. Então, esse espaço da Casa de Cultura Mário Quintana, ele já pode se configurar um território criativo. Não sei se eu estou indo muito rápido, se alguém quiser interromper com perguntas, se é para eu tocar, Júlia, e depois deixar para as perguntas mais tarde. Mery, a gente costumou fazer nas últimas, nas outras mentorias, o pessoal falou primeiro durante uma meia hora e tal, e daí depois a gente tocou para as perguntas. Mas tu que sabe, fica à vontade, até a Hebe já colocou aqui uma pergunta no chat, tu queres que eu já te... Isso, eu vi ali, mas eu acho que nós podemos ir tocando, então, e eles colocando as perguntas no chat, e depois a gente vai lendo e respondendo uma a uma, e se precisar, eu volto aqui. Certo? Certo. Combinado. Combinado. Então, quais são os aspectos comuns dos territórios criativos? A localização. A localização normalmente é ambiente urbano, mas se pode ter também um território criativo em ambiente rural. Concentração física e geográfica de empresas, de pessoas, de artistas, de produtivos criativos. Quem são os atores? São artistas, são empreendedores culturais, são gestores públicos, gestores privados, sempre na área cultural e criativa, e os trabalhadores culturais. Características. Eu coloquei aqui uma meia dúzia, mas de características a gente teria, assim, muitas e muitas páginas para colocar. Então, a principal delas é uma identidade cultural. A gente não pode perder essa identidade, essa marca do lugar, daquilo que é do local. A formação da sociedade, os costumes, os hábitos daquela sociedade onde está inserido esse território. Isso não pode ser perdido. A colaboração e a relação de confiança entre os diversos empreendedores desse território. O estímulo à criatividade. Então, esse estímulo à criatividade, ele se dá nesse clima, nesse ambiente, nesse ambiente aurático criativo, né? Em que eu sinto total liberdade para entrar e sair, para participar ou para não participar. Não existe uma imposição ou uma pressão, tá? Formação de arranjos criativos, de clusters criativos, de redes de colaboração, de cadeias produtivas de valor, né? E muitos outros nomes, né? Que no final, eles querem dizer a mesma coisa. Um arranjo criativo, um cluster, uma rede, uma cadeia. Todos eles têm um fundo comum no seu conceito, na sua base conceitual. E o que é extremamente importante são as alianças, as parcerias para apoio técnico. E também a diversidade, né? De áreas que contemplem o campo das indústrias criativas e da economia criativa. Que diz aqui embaixo, então, os campos, indústrias culturais e criativas e economia criativa. Então, se nós tivermos esses aspectos contemplados, né? Sim, nós somos um território criativo e mais, um território criativo que não tem um prazo de validade. Eu penso sempre na importância do legado. O legado não como aquilo que fica, mas aquilo que se aprende no dia a dia. O legado que é construído, né? A partir do conhecimento. Então, esse legado, ele tem uma longevidade. Ele tem um prazo de validade que não se esgota, né? É infinito. Se eu estiver trabalhando com a cultura, se eu estiver pensando, né? Em atividades culturais e criativas, mantendo a identidade desse lugar, sim, eu tenho um território criativo baseado na sua longevidade. Se eu trouxer algum modelo de fora, se eu transformar, né? Esse território criativo sem manter a identidade cultural, isso pode se perder. Isso pode ter um prazo de validade bem mais curto, bem mais reduzido. E aqui, então, eu trago a bibliografia, né? Que eu utilizei. E um destaque especial, então, a dois livros que eu tenho muito orgulho, né? Um é Cidades Criativas, que é um livro, o resultado de pesquisa vinculado ao CNPq. E o outro é Diálogos Interdisciplinares, que foi lançado no final do ano passado. Os dois têm na biblioteca da Fevale, no formato e-book, e pode ser baixado, pode ser salvo por vocês. Eu até esqueci de colocar o link aqui, mas eu posso mandar para a Júlia os links, né? E a Júlia divulgar para vocês. E esses Diálogos Interdisciplinares são 18 capítulos de convidados, né? Que participaram do terceiro CID, do terceiro congresso de Diálogos Interdisciplinares, nas áreas de Indústria Criativa, Processos Culturais e Diversidade, que são os nossos três programas de mestrado ali na Universidade de Fevale, que possuem, então, esse vínculo. Então, são 18 capítulos, todos eles falam de alguma coisa vinculada à criatividade, Ah, legal. Não tem 100%, mas a gente tem para gestores e servidores públicos, a gente tem 60% e para aluno que não é servidor público é 50%, a nossa Corte. Então, a apresentação que eu preparei é essa, mas eu estou aberta, né? para inserir, para responder questões, o que vocês perguntarem que eu possa ajudar. Obrigada, Mary. Eu vou fechar aqui a gravação.